Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá cada dia melhor, graças ao nosso bom Deus. Pessoal, todos sejam muito bem-vindos ao canal Viva Vida Campos e Flores. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer para vocês verem o meu jeito de fazer o meu docinho e também ensinar para vocês como é que eu faço. Eu quero falar para vocês que esse doce, eu vou dar uma dica para vocês para ele ficar bem verdinho, bem bonito e ele vai ficar assim, um doce maravilhoso. Eu creio que todo mundo gosta desse doce e é um doce de figo, pessoal. E esse figo veio lá de Douradina, da casa da minha irmã, Maria e Inês. Então, ela me mandou esse figo, então eu vou fazer esse doce. E quando ela não me manda, eu compro, que aqui em casa todo mundo gosta. E é bem simples, bem rápido para fazer. Vamos comigo para cozinhar? Então, pessoal, eu já tenho aqui o meu figo. Então, ele já está higienizado, preparadinho. Eu já fiz até aquele cortinho nele, que eu já vou mostrar para vocês. Lavei bem ele, porque ele tem uma pelinha. Então, a gente lava bem debaixo da torneira e tira a pelinha, certo, pessoal? Então, eu vou baixar a câmera aqui para vocês verem como que eu já fiz. Vou mostrar de pertinho para vocês, olha. Aqui eu tenho mais ou menos um quilo, um quilo e pouquinho de figo. Já fiz as cruzinhas nele, está vendo aqui? Para quando a gente soltar ele na cauda, ele entrar a cauda por aqui. Primeiramente, o que vamos fazer? Então, eu vou pegar esse figo e vou colocar ele aqui nessa panela, olha. Vamos ver a câmera mais um pouquinho para vocês verem. Vou colocar ele nessa panela aqui. Então, eu vou fermentar ele mais ou menos dez minutinhos. Aqui, olha. A panela já está no fogo ligado. Então, aqui, olha, é o suficiente, pessoal. A água que já está aqui nele também. A água até cobrir, né, as frutinhas. Certo, pessoal? Então, vamos deixar assim. Quando ele abrir e começar a fervura, o que eu quero falar para vocês é que eu tenho uma colher de bicarbonato de sódio. Ó, a água já está bem quente. Eu não vou deixar ferver porque ele vai subir. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Deixa eu olhar aqui de frente para vocês verem, ó. O bicarbonato, eu vou deixar ele assim. E aqui vai ferver mais ou menos uns dez minutinhos, certo? Vamos calcar ele para baixo. A água já está bem quente, olha. Então, aqui, uns dez minutinhos de fervura. Eu vou tirar ele daqui e vou escorrer a água porque ele vai juntar uma esponinha. Sempre junta. E aí, eu vou soltar ele em outra panela e na calda que eu vou fazer. Eu vou deixar ele nesse fogo aqui. Vamos deixar ele ferventar aqui por dez minutinhos, ok, pessoal? E nessa panela aqui, olha. Eu vou deixar ele aqui no fogo, olha. Já vou deixando preparado, pessoal. Já que eu escorrer a água, eu já solto ele na calda. Está vendo aqui? Nessa, porque aqui eu tenho mais ou menos, eu creio que é mais, eu não pesei, mas tem mais de um quilo aqui. E aqui eu vou colocar um quilo de açúcar, que corresponde quatro xícaras de açúcar de duzentos e cinquenta gramas. E também vou colocar um litro de água. Olha, um litro de água. Para fazer esse doce, pessoal, não tem, assim, uma receita exata. Porque, às vezes, as pessoas fazem de meio quilo, ou faz, conta as frutinhas para fazer. Aí, vai de cada um, viu, pessoal? Então, eu estou fazendo o que eu tenho aqui. Então, mais ou menos, mais ou menos é isso aqui, certo? E aqui, agora, eu tenho uma colher bem cheia de cravo da Índia. Eu já coloco aqui também. Já vai ferver aqui tudo junto e deixar, né, formar uma calda. Até que isso aqui fique bom, é, a fervura dele, aí eu vou escorrer no escorredor. E esse aqui já vai estar com a calda bem grossinha. Eu já vou despejar aqui e abaixar o fogo e deixar. Para que a calda venha, né, ficar em harmonia com os frutinhos. Ok, pessoal? E assim que eu voltar o processo, né, eu continuo com vocês. Ok, pessoal? Então, gente, olha como está. Já está no ponto. Esse amarelo aqui, gente, já foi colhido assim. Já chegou assim por causa do sol, né? E esses são mais novinhos. Então, por isso que está verdinho. Então, aqui, aqui já está a água com açúcar, com um litro de água que eu já expliquei para vocês. Aqui, então, está preparando aqui a calda, ok? Então, agora, a minha irmã vai escorrer para mim. Passar para o escorredor. Olha só a cor da água que ficou, gente. Ele solta o tipo de um anódia. E essa água aqui, olha, tem que ir fora, viu, gente? Por isso que é importante colocar o bicarbonato de sódio para ele não descorar. Esses amarelos aqui é porque ele já estava querendo amadurecer. Porque chegou bastante maduro, eu tirei. Aí, ficou os verdinhos. Então, vamos deixar ele aqui até que a calda, né, fique boa. Deixa eu apagar o fogo aqui que eu não apaguei. Então, pessoal, a calda já está assim, olha. Está vendo? Agora, eu vou adicionar ali o figo que já foi escorrido. Então, vamos adicionar ele, olha. Vou colocar os pouquinhos. Pode deixar ele, pode virar tudo. Aí sim. Agora, eu vou abaixar o fogo e tampar a panela. Ele vai ficar só nessa calda aqui, olha. Está vendo como é que a calda já está, gente? Olha. Ainda está fininha. Aí, ele vai inchar. Ele murchou um pouquinho fora, né? Porque ele esfria e incha. Mas ele... É... Ele esfria e murcha, quer dizer. Mas ele vai inchar. Certo, pessoal? Então, vamos... Vamos tampar a panela. Assim. Até ele voltar ao normal, né? Aí, aqueles xizinhos que a gente faz enchem da calda, né? Que vai fervendo. E o cheiro aqui tomou conta da edícula, pessoal. Cheiro maravilhoso. Então, pessoal. O nosso docinho, olha só. Que maravilha. Já está quase, quase pronto. Olha. A calda está assim, olha. Está vendo? E quando ela esfriar, ela vai ficar mais consistente. Então, eu vou deixar ela mergulhada na calda, assim, ó. Está vendo a calda, como é que está? Ó. Depois que esfria, ela vai ficar muito, muito... Mais transparente. Olha. Como é que está bonito. Esses verdinhos aqui, olha. São figo novinho. E esses daqui já ia amadurecer. Por isso que ele está com essa coloração mais avermelhada. Mais marrom. Então, a gente tem que colher o figo para fazer doce, assim, bem verdinho. Tá, pessoal? O doce sai bem gostoso, ok? Eu já vou desligar o fogo. E é assim, olha. Vai ficar super brilhante, super bonito. Ok? Então, ele vai ficar assim. Lindo, né? Gostaram, pessoal? E faça na casa de vocês, que é bem simples e bem fácil de fazer. Agora, eu vou deixar ele esfriar. E depois a gente vai provar para vocês verem, ok? E já vou pedindo para vocês, se vocês gostaram, já deixa o like, tá? Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Ok, pessoal? E aí, também ativa o sininho para as novas notificações, ok? Então, pessoal, o nosso doce já está aqui, ó, prontinho para a gente provar. Olha que maravilha, gente. Olha que brilho que ficou esse doce. Olha aqui. A calda não ficou nem muito fina e nem muito grossa. E ainda ele está morninho. Ainda ele vai ficar, assim, com a calda bem consistente, ok, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar só três aqui, olha. E quem vai provar? Tchan, tchan, tchan! Oi, gente! Tudo bem com vocês? A Isabela! Está aqui. Vamos lá experimentar. E dá nota aí para os meus inscritos, Isabela. Gente, está muito bom. O doce que eu experimentei, o melhor doce que eu já comi na vida. Muito bom. No caso, né, o doce da tia sempre é gostoso, né? Eu amei, gente. Ó, gente, para quem não conhecia a Isabela, a Isabela mora em Dayatuba, no estado de São Paulo, né, linda? É. Você mora lá. Gente, então, eu estou com três irmãs aqui, é, me visitando. Pena que elas já vão embora amanhã e só vai ficar uma aqui, vai ficar um mês cuidando de mim. Eu vou mostrar você. Dá tchau aqui para os meus inscritos. Gente, é aquela da chácara! Que vocês já conhecem ela. Tudo bem com vocês, amor? É, a Licinha. As outras esconderam, pessoal. Da outra vez também não quiseram aparecer. Ó, estão lá, se trancaram na lavanderia. Vê se pode uma coisa assim. Então, você gostou do doce, minha linda? Eu amei o doce, muito bom. Então, nós vamos despedir dos nossos inscritos. Vamos. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, né, minha linda? Então, ficou assim, pessoal. Faça aí essa receitinha. Gente, ficou... Não ficou nem uma hora no fogo. Porque quando eu cozinhei, né, tirei, deixei dez minutos no fogo e escorri a água. E a água com açúcar já estava bem grossinha. É bem rapidinho. Quando ele começar, esse aspecto de brilho já pode desligar o fogo, né? Eu vou deixar ele aqui, por enquanto, na panela. Depois eu vou levar, né, esterilizar os vidros pra mim colocar. E é bem fácil. É só colocar os vidros na água fervendo. Deixar ele secar por si próprio. E colocar os docinhos. Porque eu nem vou ferver novamente pra ele lacrar tanto. Porque aqui vai bem rápido. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa receita, vocês já deixam like. Se inscreva no canal, pessoal. Aqueles que não são inscritos. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.